Música Vieram me buscar na roboviária, glória a Deus Nem acredito gente, são 4 da tarde Sem condição de mostrar meu rosto Cheguei agora aqui Chegamos Olha quem veio junto hoje Maravilhoso, gente, já tá dando ruge A gente tentou chegar antes, mas não deu Trânsito, trânsito, trânsito E é isso, ai gente, não acredito Que máximo, eu amo essa música Gente, me perdoem essa voz, por favor Boa noite gente Chegando agora A gente é muito simpática A gente pensou em você, ninguém fez nada, arrasando Oi Que bom, olha ela Ela tá aqui também Chegou aqui, olha Agora é posto, meu bem Uau Quero ser seu porto e seu cais Seu amor e muito mais Oh baby, baby, é assim Não importa a hora ou lugar Onde o coração mandar Volto ao mundo pra te ver Eu só quero estar com você Oh baby, oh baby, oh oh Não dá pra resistir Preciso ter o seu amor O seu amor O seu amor Não dá pra o que eu fiz E ela baila, ele curte E ela canta Eu tenho a minha presa Brilha na luna Uma bela Vai amiga! Canta bem alto! Mano, terceiro show Eu tô deprimida Estamos aqui, gente Terceiro dia de show Eu vou comprar Quer dizer, a minha voz até que tá boa A pessoa tá fazendo xixi ali Eu vou fazer também Nossa, que interessante esse vídeo Olha, que ótimo Só esse mesmo Vai começar o nosso Eu não tinha um show Talvez amanhã eu não esteja bem Hoje eu ainda tô Eu não tinha um show Eu não tinha um show She loves the show, she wants it every way And all it takes is just one day, she don't wanna give it up What you got? Control! Light up! Control! Light up, Brazil! Light up! Control! Hey, we're not girls at control, hey! I wanna love you inside out, show me what you're inside out I don't wanna know where to mouth to So I wanna love you inside out Oh, yeah Wanna love you inside out Oh, 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 oh I wanna love you inside out, sing Okay I love Brazil! Brasil, eu te amo muito, 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 muito Can I sing you a love song? I love you so much Falling in love with Brasil Cause I'm a super-holedadierie I feel the every day when you're on it I can see you looking for distractions I can see you tired of reacting So why can't you stop me? Who are you in the dark? Oh no, show me the scary part Who are you when it's 3am and you're all alone And that light doesn't feel like oh my Who are you in the dark? Brasil, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Quero tocar que eu sei que tu me amores No aboço do por favor, eu te amo E a paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A minha letra do mundo entra em vez Tu não se entregou outra vez Sim, isso é uma verdade, talvez E eu empeço a hora em um, dois, três, vai A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha Vamos, vamos, vamos A paradinha, a paradinha It's all that I got Tell me, right when I'm mixing it up Sip me, sip me, I bet that you bless I know that you want my body And you want to control my mind Y todo el mundo quiere ser dueño de ella Pero nadie puede She wants somebody to break a lung drop I'm a Sun Rewind, Sun Rewind Move the side to side And I'm a Sun Rewind, Sun Rewind Sun Rewind, move the Sun Rewind Wait a minute Dance, dance, table sauce Welcome to the youth Know it was happening out from behind They can't stop me at me Ain't put a word, put a stand on the streets This is the part that my daddy told me He got me feeling like I knew it when I met him I loved him when I left him Have a good night And then I had to tell him I had to go Oh na 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 O que tá acontecendo agora em São Paulo A Pri deu uma saída E eu fiquei trabalhando Só que aí eu vi a Camila no branco do Batman Aí eu descobri que a Camila não tava indo embora E eu sei que ela tá indo embora amanhã E tá o horário E eu falei Mano, ela deve ir comendo uma churrascaria, né? Porque eu não gosto de churrasco Aí a gente tá andando aqui em volta Tô mandando fogo de chão Mas eu acho que ela vai na Ventura Gano Por causa da Anitta Então nós vamos agora na Ventura Gano, gente E eu já tô me sentindo meio humilhada Por ter que ficar assim andando atrás dela Mas não, gente, vamos Porque tem que fazer isso, né? Gente, isso tá muito engraçado Porque tem uma van ali atrás E tem o carro que a Camila anda, né? Que foi o que ela andou aqui em São Paulo Mas nos outros estados não foi Ó, gente, a Camila tá ali naquela loja E deu pra ver as seguranças dela Aí tem um monte de van ali na espreita Ela tá comprando um presentinho Gente, a gente tá aqui Eu preciso gravar Porque a gente tá em frente à loja Ela fechou uma loja, né? Ou a loja fechou porque é o horário E aí a gente já viu as seguranças dentro Pra gente tá aqui na frente Escondido atrás de uma banca de revista Pra poder ver ela de pertinho Porque a gente tá do lado do carro dela Então ela vai ter que entrar Gente, que eu tô cagada Que a segurança foi ali Deu uma espiadinha O segurança dela, né? Deu uma espiadinha na porta E... E aí, tipo, eles entraram muito lá pra dentro Ninguém mais tá vendo Gente, cuidado Não fica olhando assim Porque eles vão ficar com medo Vem pra cá Gente, ela tá ali na loja Ai, gente, eu não tô bem Eu tô tremendo muito Eu amo você Eu amo você Eu amo você Por favor, por favor Não me desculpe Não, não, não Eu te amo Devagar Por favor Por favor Eu te amo Eu tenho que se falar isso Segue aquela vó, moço Ai, vamos com calma, moço Pra gente não assustar Estou chegando no meu hotel No trip Nós estamos aqui em São Paulo Melhor hotel de São Paulo, não vou negar Agora eu vou mostrar o quarto Pra vocês verem o quanto esse quarto É maravilhoso Olha que coisa mais linda esse quarto Oh, meu Deus Olha esse quarto Chega, agora vem gravar Gente, eu vim de presente Junto com o presente que eles deixaram pra gente Amamos? Gente, amamos mesmo Meu irmão não tá aqui Porque meu irmão tá tomando banho de banheira A gente vai dar uma tour agora pelo hotel Pra gente mostrar pra vocês Meu Deus Meu Deus Nossa, que linda você tá Para Tira em print Aqui, por exemplo A gente vem na cobertura Só que tá de noite Aqui é a academia É um lugar que a gente não frequenta muito no momento A gente tá com esse problema Porque na verdade a gente tem que fazer Mas a vista daqui é linda Vem cá Ai, a gente queria muito mostrar a vista aqui de noite Vou tentar Tentando mostrar o quanto a vista é bonita E olha a gente lá Aqui é uma salinha muito gostosa Que tem sauninha Tem coisa A gente só conseguiu parar agora à noite Mas quem sabe numa próxima vida A gente não mostra tudo Conclusão nesta tour de São Paulo Esse quarto, essa cama maravilhosa Que eu não vou negar Eu aproveitei demais Hoje eu dormi em São Paulo Eu dormi muito E ai, eu ainda dei a sorte Vocês vão ver o vídeo Que encontrei a Camila Tipo Agora eu vou explicar um pouquinho melhor Como é que foi Eu fui para a frente do hotel Porque eu falei Tô entendido que eu vou ver ela Ai eu tomei um banho muito rápido Eu tava cheia de coisa pra fazer De trabalho e tal Mas eu falei Não, preciso ir E eu tinha entendido que a Pri tava lá na frente Mas ela tava seis minutos de lá do hotel Ai quando eu cheguei Tinha um menino que viajou comigo E eu falei pra ele assim Ai vamos dar uma volta Porque eu tô sentindo que ela tá aqui por perto Ela não vai chegar aqui no hotel agora Ai a gente foi dar uma volta Daqui a pouco a gente viu a Havan e o carro dela Então a gente parou E ficou esperando Até que a gente viu Que ela tava numa loja na frente Porque a gente viu os seguranças Então a gente ficou esperando E foi o que aconteceu no vídeo Tinha muito fã Do outro lado da rua Só que a gente tava Atrás de uma banca de revista Esperando pra quando ela saísse Pra ir em direção a ela Porque ela teria que chegar no carro Né? E aí foi isso Por isso que a gente conseguiu Eu fui a única que eu consegui filmar Na verdade Porque eu acho que todo mundo Ficou muito nervoso na hora Porque eu já tava filmando Há muito tempo Ai tem todo meu diálogo aí Falando sozinha Falando Meu Deus Tô muito nervosa Meu Deus Tô tremendo Mas tô muito feliz Eu sou tímida Não, olha Assim Anda É aqui que eu fale Mas eu sou tímida Eu só quero agradecer mesmo Porque botaram uma cama Aqui pro meu irmão Aqui no quarto Ai ele ficou vigiando a gente É Vigiando a gente o que? Meu irmão Chegou mais na tia Do que você Nathalie Não viu Ele Meu irmão de vez em quando Na noite acordava Ai ele botava o pé Em cima da Nathalie Nossa Era cara cagar Nada levava susto Mas não Sério Obrigado pessoal do hotel Pelo presentinho Maravilhoso A caminha E a caminha do meu irmão Que dormiu com a gente Eu aqui Gente Olha isso Tá meio bagunçado Aqui mas Tá meio bagunçado Mas Eles vieram arrumar aqui Só pra gente poder gravar Mas a gente já bagunçou De novo né E eles foram legal Porque essa cama Não é do quarto Eles botaram Só que a cama Eles colocaram Porque a gente pediu Pra ir É com a gente Não é do quarto Ele dormindo Não imagina ele dormindo No meio da gente Imagina essa cena A Nathalie é aqui E eu sou aqui Aí ele tá aqui dormindo Aí ele faz assim É É tipo isso Tudo bom lá Ficou meio estraído Saindo aqui Saindo aqui pro hotel De São Paulo Sedíssimo São 16h20 Vamos pro aeroporto Camila só vai Uma e meia Por aí Então Não nos encontraremos No aeroporto Mas talvez a gente fique Esperando ela lá Em Curitiba No desembarque Vamos ver como é que vai rolar isso E Último dia de show Acordei até meio mal-humorada E eu não Eu não sou uma pessoa mal-humorada Eu nunca tô mal-humorada Mas eu tô com uma dorzinha, gente Porque eu já acostumei com esse ritmo Acorda Se arruma Vai pro show Eu não sou uma pessoa mal-humorada